Os irmãos receberão os dons do Espírito Santo, na sua plenitude, testemunharam deste modo a sua firmeza na fé e esperança na sua vida cristã. Este sacramento será administrado por Dom Donito Xavier, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Maputo, que pela primeira vez visita a nossa paróquia. O Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Maputo, presidiu a celebração eucarística no passado domingo 24 de setembro de 2023, na paróquia de Nossa Senhora das Candeias, em Marroquem. Na celebração foram confirmados na fé 260 cristãos, da comunidade sede e das 11 comunidades daquela paróquia. Seja bem-vindo à nossa comunidade paróquia, simples, mas acolhedora. Igualmente, damos as boas-vindas ao padre Fausto Guiraldel, que vem integrar a equipa missionária na congregação da Sagrada Família. Que Deus o ilumine e fortaleça em sua missão de pastor e consagrado. Que o Espírito Santo lhe dê o discernimento necessário para levar a todos o testemunho da palavra de Deus e que o manto de Nossa Senhora das Candeias sempre estejam sobre ele. O si, o si, o si, Jesus, O sacramento do Crisme, que estava previsto para o passado dia 10 de setembro e que teve sucessivos adiamentos devido à lotação da agenda do Bispo Auxiliar de Maputo, só foi possível no passado dia 24 de setembro. Na homilia, o Dom Tonito falou das leituras, trouxe o significado do Crisma e de algumas perguntas que devemos nos fazer depois da recepção do sacramento e do que se pode fazer para o bem da Igreja. Muitos sacerdotes, muitas pessoas que trabalharam na vinha do Senhor, não os deixemos sós. Nós somos chamados hoje a vivermos agradecidos com o testemunho daqueles que nos precederam, a aprender o seu exemplo de dedicação e também nós a assumirmos com fé e com seriedade este caminho para transmitirmos às gerações vindouras a fé que nós recebemos dos nossos antepassados. É uma missão, é exigente, mas vale a pena mantermos-nos no testemunho, transmitir para o futuro a nossa fé. Agradecidos por todos os auxílios que Deus nos concede ao longo da nossa peregrinação neste mundo, peçamos a Ele a graça da perseverança e da maturidade na fé. Faz pena, não é aqui no Marroqueno, faz pena, peço desculpas, não é aqui no Marroqueno, graças a Deus não acontece. Quando os fiéis recebem o Crisma, chegam em casa e dizem, papá, mamá, eu já graduei, acabou a universidade. E fiquem dizem, minha alma, coma, beba e regala-te porque já fiz o Crisma, ponto. A comunidade está sem catequistas, a comunidade precisa de acólitos, a comunidade precisa de cantores, a comunidade precisa de pessoas de acolhimento e nós ficamos no nosso canto. Não é bom. O Crisma insere-nos na vida da comunidade. O Crisma nos ajuda a vivermos uma fé adulta, conscientes das realidades e necessidades da nossa igreja e questionando-se permanentemente o que é que Deus me pede para o crescimento da minha comunidade parroquial. Esta pergunta tem de ser feita com muita humildade e seriedade. Deus pede alguma coisa de cada um de nós para o crescimento da sua igreja. E nós devemos nos questionar o que Deus me pede para o crescimento da sua igreja. Façamos isso com humildade, façamos isso com perseverança, porque a resposta que Deus nos concede desta pergunta, nós devemos nos empenhar naquilo que Ele nos pede para o crescimento da sua igreja. E nós devemos nos empenhar naquilo que Ele nos pede para o crescimento da sua igreja. E nós devemos nos empenhar naquilo que Ele nos pede para o crescimento da sua igreja. E nós devemos nos empenhar naquilo que Ele nos pede para o crescimento da sua igreja. E nós devemos nos empenhar naquilo que Ele nos pede para o crescimento da sua igreja. E nós devemos nos empenhar naquilo que Ele nos pede para o crescimento da sua igreja. E nós devemos nos empenhar naquilo que Ele nos pede para o crescimento da sua igreja. E nós devemos nos empenhar naquilo que Ele nos pede para o crescimento da sua igreja. E nós devemos nos empenhar naquilo que Ele nos pede para o crescimento da sua igreja. E nós devemos nos empenhar naquilo que Ele nos pede para o crescimento da sua igreja. E nós devemos nos empenhar naquilo que Ele nos pede para o crescimento da sua igreja. E nós devemos nos empenhar naquilo que Ele nos pede para o crescimento da sua igreja. E nós devemos nos empenhar naquilo que Ele nos pede para o crescimento da sua igreja. E nós devemos nos empenhar naquilo que Ele nos pede para o crescimento da sua igreja. E nós devemos nos empenhar naquilo que Ele nos pede para o crescimento da sua igreja. E nós devemos nos empenhar naquilo que Ele nos pede para o crescimento da sua igreja. E nós devemos nos empenhar naquilo que Ele nos pede para o crescimento da sua igreja. No final da celebração, agradeceu a espera devido aos sucessivos adiamentos e disse... Mas vocês fizeram tudo por carinho e por amor para terem o bispo aqui hoje. Eu agradeço sinceramente. Este podia haver um outro bispo, Crismar, no dia 10. Eu disse, olha, estou a sair para Roma. Padre Luca, entre em contato com o Padre Rogério. Ou fale com o Dom Francisco ou com o Dom Germano. Porque eu não posso. E o padre disse, tá bom. Vamos pensar. E quando estive em Roma, recebo uma mensagem. Não, no dia 24 esperamos no Marroquim. Então, muito obrigado pelo vosso calor, pela vossa atenção. Eu vim hoje aqui também, entre... Pronto, a presença de Crismar. Muitos me viram no Facebook, muitos ouviram. Há um bispo auxiliar. Também era uma maneira de dizer, esse bicho que vocês ouviram dizer, viram nas redes. Só eu fisicamente estou aqui. Já basta de redes. Agora vamos ter um contato pessoal, né? Foi também uma oportunidade para eu estar aqui. E para vos agradecer. Para vos agradecer. Eu sei que vocês rezaram muito desde a minha nomeação. Viram, foi nomeado um bispo auxiliar, foi ordenado. Nem todos foram. Mas a oração foi intensa. Quero sinceramente agradecer esta comunhão espiritual. Que vocês manifestaram como paróquia, como comunidades, por mim. E continuemos. Vou precisar ainda mais de orações. Para que o Senhor, comigo, faça aquilo que Ele quer para o crescimento desta igreja. As datas de ordenação, o resto, onde apareceram para o novo bispo auxiliar. Vamos continuar com a nossa oração por Ele. Certamente nos próximos dias, nas próximas semanas, há de aparecer um comunicado oficial sobre como, quando, onde, será. E na oração. Todos juntos somos capazes daquilo que não imaginamos. Mas dispersos. Nem aquilo que poderíamos fazer, vamos fazer. Então, o que se nos pede é muita união. E muita comunhão. A partir da oração. Para que o Senhor, como eu dizia. Conosco, com as nossas pobres vidas, possa fazer alguma coisa por esta igreja. E para o crescimento do povo de Deus. De pé. Agora vamos receber a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Bendito seja o nome do Senhor. Glória e para sempre. O nosso auxílio vem do Senhor. A cada invocação respondamos. Amém. Abençoe-vos, Deus Pai Todo-Poderoso, que vos fez renascer da água e do Espírito Santo, com verdadeira fé. Amém. Abençoe-vos o Espírito Santo, que acendeu no coração dos discípulos o fogo da caridade, e vos conduza, unidos e sem pecado, às alegrias do Reino de Deus. Amém. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.